Os descaminhos fazem parte da experiência humana. Ainda que estejamos bem intencionados, não é sempre que conseguimos acertar. Mas o que falta em nós, Deus completa. É seu prazer nos suprir, socorrer, reorientar. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos seus discípulos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fala está a serviço da necessidade de abrir nos ouvintes o entendimento de como é que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus Pai. Para nós que somos cristãos, Jesus é a porta que nos permite conhecer o rosto do Pai. Mais que isso, permite-nos conhecer a sua presença em cada um de nós. Viver em Deus nos proporciona o conhecimento da verdade. Isto é, a espiritualidade nos faz acessar melhor o âmago das pessoas, das realidades. A experiência mística aguça nossa percepção. Ficamos mais sensíveis, capazes de distinguir o bem do mal, o mentiroso do verdadeiro. Quanto mais mergulhamos na presença de Deus em nós, muito mais nos tornamos conscientes do processo encarnatório que nos permite atualizar a presença divina por onde formos. viver no caminho, na verdade e na vida, minha gente. É a melhor forma de consumir os nossos dias, de gastar a nossa existência.